Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta! E você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também, meninas! Olha só que lindeza eu venho trazendo aqui pra vocês! Você gosta de vestido delicado? Esse é o vestido Maria! Olha só o vestido Maria, meninas! Esse tecido é o lese, só que é o lese sem elastano. Olha só a delicadeza desse modelo, meninas! Prestem atenção nos detalhes, olha aí! Ele é um vestido plissado, todo em lese, só que não tem elastano, tá? O vestido é forrado, modelo Maria, forrado, olha só que lindeza! Tem essa manguinha aí, toda princesa, tamanhos disponíveis do vestido Maria, do M ao GG, nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo. O vestido Maria já está liberado para compra, tá, meninas? Sim, meninas! O vestido Maria já tá disponível pra compra, vai observando aí os detalhes. Você pode usar ele com escarpão, com tamanco, tá vendo aí que ela tá usando com um tamanquinho? Com sandália, já compartilha esse vestido Maria com alguma amiga sua, que é pra ela também seguir aqui a gente, olha só que lindeza, e olha só essas cores! Cores vibrantes, meninas, e super delicado, olha como ficou delicado nesse tecido! Acompanha o cinto faixa, olha só, tem uma pedraria aí no busto, e ele é todo nupliçado, bem delicado, feminino e super elegante, meninas! Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Vou deixar na descrição do vídeo, link do WhatsApp, link do Instagram, e no primeiro comentário também vai ficar fixado o link do WhatsApp, pra você saber aí todas as informações sobre o vestido Maria, todas vocês que entram em contato, seu número é cadastrado. Olha esse vermelho agora pro Natal, hein? Seu número é cadastrado e você conhece aí, começa a ver aí os nossos status, as nossas caixinhas saindo, e aproveitem, meninas, agora na entrada do final do ano, vocês já sabem, né, o correio fica aquela loucura! Então, entre em contato pra você ter aí o seu queridinho, lindo, né, os modelos? O envio é pra todo o Brasil. Não esquece aí de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal, compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar o sininho, meninas! Logo, logo a gente chega aí, nos 25 mil inscritos, e você é a principal que vai nos ajudar aí a chegar nos 25 mil inscritos. Olha só que feminino, que delicado o vestido Maria! Tem alguma amiga aí sua que é bem delicada? Envia esse vídeo pra ela, que eu tenho certeza que ela vai amar! Em dezembro, a Emanoel Magazine sai em recesso, meninas! E a gente volta só em janeiro! Então, aproveita pra fazer o seu pedido!